Aí gente do meu canal, começando aqui mais um vídeo. Vamos rodar a bieta! Vamos fazer um vídeo curtinho aqui, mas de coração. Aqui hoje, fazendo uma visita na casa da minha filha. Comendo aqui uma sardinha assada comigo, tá? Uma rainhazinha, uma coquinha, né? Aqui tá a Dudinha, tá a Liana. Tamo aqui tomando um negocinho, assistindo o Fijerinho. E aí, gente? Como passou a Semana Santa? Passaram bem? Não esqueça aí de deixar seu like, comenta aí os comentários. Se inscreva aí no canal. Deixe sugestões aí. E valeu. Beijo. Vamos rodar a bieta aqui. Um pouco aqui no filme. Já está aqui, ó. É reino aqui, ó. Alegre, porque tá comendo uma rainhazinha. Tem banana, gente? Aqui banana, ó. Banana laranja. E aqui, ó. Conversando ali. E elas até vão comprar uma moto pra irem pra Recife. É pedido. Olha pra cá como tá suando a Rila. Vou mostrar a casa dela. Ó o coelhinho, gente. Aqui, ó. Ele gosta de ser gravado, hein, ó. Mãe gosta de ser gravado. Chirito. Ah, filha marinha. Como é o nome dela? Belinha. Ô, Belinha. É Belinha, ó. Ela gosta de ser gravado. Ela vem me cheirando, ó. Me cheirando, ó. Carinhoso, viu? Carinhoso. Me cheirando. Ih, que bom leste. Lá vai, ó. Me cheirando, me cheirando, né? Me cheirando. E safado. Correu com ele, ó. Estão assistindo aqui. Televisão, né? Estão assistindo televisão, né? Aqui, ó. Sentada. E aqui, gente. É o meu carambete. Meu carambete. Pimpit. Esse carambete. Piriri, piriri. Meu carambete. Piriri, piriri. Piriri, carambete. Piriri, piriri. Meu carambete. Pra vender, gente. Aqui, viu? Pra vender esse carro aqui. Se quiser comprar, ó. Aí. Pra vender aqui. Ele tá olhando ali. O cabaré. O carambete. Carambetezinho. Meu peixinho aqui pra coisar, né? Vou deixar aqui gravando um pouquinho pra vocês verem. Aqui a gente aqui conversando e tomando um negocinho. Tudo conectado no Wi-Fi, no Face. Daqui. O cacá tá muito suando. E aqui uma rainhazinha. Dá pra dar rainha. Vai sair tudo aqui. Uma linguiçinha. Muito boa. Uma linguiçinha de frango. Boa. Esse dia, gente, eu tava muito boa. Eu tava doendo a pressão. Quer dizer, eu ainda tô ainda... Não é mesmo. Só que hoje eu não tomei. Tô tomando uma rainha. Vamos ver se desce pra cabeça logo. Melhora logo do arroz. Então, eu tô tomando hoje. Uma rainhazinha. Tô boiando, não é pra dizer não. Mas eu tô tomando. A ver se isso sobe logo pra cabeça. Como que tava ovo? Tá, ovo. Então, eu tenho que fazer ovo de novo. Outro prato. Agora eu tô muito bonitinho. Esse daí é o meu ovo lindo. Vou pôr ovo pra tu. Já, já. Tá bom. Tá bom. Ó. Já minha boca, ó. Não gosto mais. E aí, gente? Como é que tá a pedemira? Essa cidade tá boa? Aqui, graças a Deus, a mim tá diminuindo mais, tá? Graças a Deus. Tá bom. Tá, a mim tá passando. Aqui, ó. É a dona da casa, ó. Aqui, ó. A dona da casa. Não é pra lá. É a dona da casa. Fazer migal, é? Ah, espetáculo. Tem migal? Pra quem? Já tô. Tá, eu sou criança. Tá, eu sou mingal, pra comer, ó. Tá, eu deixei minha ovo, meu Deus, minha. Ela tá fazendo com o fruto dessa da minha barriga, né? Epa! Eu tô conversando aqui. Vamos parar, um, dois, dois, né? Aqui, né? Aí, gente, hoje foi o vídeo de hoje. A visita na garra da minha filha. Valeu. Comenta aí nesse comentário. Deixa o link. Aperta o dedinho. Não se esqueça de ativar notificações. Viu, gente? Não se esqueça de mim. E eu não esqueço de você. Valeu. Beijos. Tchau, tchau.